Em coletiva aberta à imprensa, nesta terça-feira, dia 18, o prefeito Alcides Zacarias de Castanheiras esclareceu ter plena confiança no trabalho realizado quanto ao manejo de medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde e que foi instaurado um processo administrativo de sindicância para apurar os fatos sobre o suposto descarte de medicamentos. Nós temos uma empresa contratada que é a responsável por dar o destino certo desse material vencido. Nós ficamos muito tristes na última sexta-feira pelo fato acontecido, pela forma que foi agido pelo fiscal do município, pelos vereadores, uma forma de querer climinar a administração. Nós nomeamos aí uma portaria de instauração de nomeação para que se apure os fatos. Por que apurar os fatos? Porque alguém cometeu esse crime. Esse crime que, automaticamente, ao depositar remédios vencidos, objetos vencidos, que pode se contaminar o meio ambiente, ele já é crime. Mas mais criminoso ainda quando é uma forma montada. Que eu não tenho dúvida que isso não passa de uma organização criminosa. que, desde o operador de uma máquina, a um agente de trabalho, ou um funcionário que faça um ato desse, deve ser punido. E para aqui está a apuração, está aqui a comissão que eu designei pelo gabinete ontem, na primeira hora do dia de funcionamento, para que se apure os fatos. E que seja punido. Aquele um que contribuiu com esse ato criminoso, com esse ato vergonhoso, para o município, para o Brasil, para o estado de Rondônia. Eu que defendo a clareza, a transparência. Então, se teve montagem, se aconteceu montagem, nós vamos descobrir. E isso vai ser colocado às claras. O prefeito ainda ressalta que todo medicamento adquirido foi através de doação. Todos os municípios do estado de Rondônia e do Brasil, diariamente, mensalmente, descartam medicamento vencido. Que nem todos os remédios são consumidos. Nem todos os remédios, muitas das vezes, nem toda a população fica doente para usar aquele tipo de remédio. Mas nós temos ele. Ele não foi comprado, essa medicação não foi comprado com recurso público. Ele não foi comprado com recurso do município, do governo do estado e nem do governo federal. É uma medicação de doação de uma rede de farmácia do estado de Rondônia, que doa para um hospital da capital e o hospital repassa aos pequenos municípios. Repassa para o município de Castanheira. Porém, com um vencimento, com menos de 60 dias, com menos de 40 dias, e isso muitas das vezes não conseguimos consumir tudo com a população do município de Castanheira. Quero aqui também lamentar algumas pessoas do município que dizem, sem saber o que aconteceu, sem saber de fatos e de verdade, quem enterrou esse remédio, se teve a contribuição do prefeito, se não. E eu quero dizer que essas pessoas têm que pensar mais em dizer de enfregar a cara do prefeito no chão, que esse prefeito tem que ser enterrado, falar em redes sociais. É muito fácil. Mais difícil é você saber da verdade. O que é importante é esclarecer que este fato é considerado isolado, visto que existe uma empresa especializada na coleta do lixo hospitalar, não autorizando nenhum tipo de descarte irregular, sobretudo de medicamentos ou material médico hospitalar, explica a secretária de saúde. O município hoje tem um contrato com a Amazon, a Amazon que é a empresa responsável aqui hoje pelo nosso descarte. Quem acompanhou as imagens, a maior parte era soro, cremes que são pomadas e aplicador que é usado para tratamento vaginal de mulheres e o outro era xarope, se eu não estou equivocado. Então assim, foi a forma que foi levado. Hoje eu estou respondendo para a Secretaria de Saúde, tem sete meses, então a gente tenta trabalhar em prol da população de fazer o melhor, tanto que o município de Castanheiras hoje conta com várias especialidades, cardiologista, ultrassom, psiquiatra, urologista, tem aí nutricionista, fisioterapeuta, oftalmologista, mantém clínico geral todos os dias no distrito ali de Jardinópolis, de segunda a sexta. Na unidade hospitalar médico 24 horas, na unidade básica de saúde a gente perdeu mais médico porque ele foi convocado para fazer uma residência fora, mesmo assim o município está custeando do bolso, pagando um outro profissional até que saia uma nova seleção e seja contratado um outro profissional. Então assim, a intenção é manter a população bem assistida. A Prefeitura de Castanheiras, através da Secretaria de Saúde, zela pelo bem-estar da população e de forma alguma iria cometer tal ato para prejudicar a população e o meio ambiente. Falhas todo mundo tem, mas a gente está disposto a ver aonde foi a falha para se corrigir que isso não aconteça mais, ok? Então assim, dizer que a medicação que nós temos hoje na farmácia, a gente está em processo de compra de medicamentos, demora um pouco, porque é parte burocrática, para a gente não fazer nada que não é ilícito, esperando tentar resolver da melhor maneira possível. Hoje a administração termina no final do ano, mas a compra que a gente está fazendo de medicamento é medicação para mais de ano, para a população continuar sendo assistida até que os novos gestores se aproximem e consigam fazer uma outra compra de medicamento, entre outros materiais que são permanentes, que vai precisar.